Música Sobre a proteção de Deus, o número regimentado, o povo iniciado a nossa sessão 79ª, o nosso querido doutor, de grande lembrança do doutor Conde, sessão número 79. Eu passo a julgamento de processo, então a ata ser aprovada e solicito ao novo procurador para que eu julgue os processos aqui da Câmara e que julgue tudo em bloco. De acordo, excelência. Conselheiro Ronaldo Palanco. Conselheira Adalua Maria. De acordo, senhor presidente. Se sendo excelência, eu agradeço e os processos da minha pauta fazem parte até o de número 7, em sequência, e trata-se de aprovação de responsabilidade contra a ação de servidor, aprovação de responsabilidade, não envio tempestivo de arquivo em descumprimento da resolução do TCE, o 3 também é a mesma situação, e 4, instituto de previdência, trata-se de aposentadoria, o quinto, da mesma forma, o sexto, verificação da existência de ato nulo também, descumprimento de medida disciplinada na lei de responsabilidade fiscal, e o processo 7 na pauta, trata-se de pedir de pagamento de pensão em favor do senhor Diego Jorge Sousa Medo. Com certeza o novo procurador deverá falar sobre todos eles, para que se não torne repetitivo, eu passo a palavra a vossa excelência, tranquilo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Processo número 1, apurou desvio de função por parte do servidor Jânio Vaz da Silva, isso em... Manuel Rubano, entre 1999 e 2012, o processo tramitou na Justiça, e foi aberto no tribunal em 2013, depois de 5 anos do caso. E o procurador Sérgio Cunha disse que, embora se trate de infração permanente, no caso do desvio de função, e tendo o prazo do caso sido interrompido com o despacho do presidente que determinou a apuração no tribunal, considerando que, decorridos mais de 5 anos do seu registro, sem qualquer decisão, é forçou-nos reconhecer a incidência de prescrição, razão por que pediu o colega o arquivamento destes autos. Processo número 2, apura a responsabilidade do senhor Martins Filos Cavalcante, Excel, diretor-presidente do IAPEN, por não ter enviado os dados da folha de pagamento e de pessoal em relação ao quinto bimestre de 2017 em descumprimento da resolução 102 do tribunal. Foi citado o implicado e não ofereceu defesa. Desse modo, pedimos a aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Cumprimentar 38. Processo 3, diz-se a responsabilização do senhor Antônio Sérgio de Carvalho de Souza por descumprimento da resolução 97, que é a resolução do LICOM. verificou-se que o responsável deixou de cadastrar e de enviar, em 2018, parte daquelas informações exigidas. Depois de chamado para se defender, ele mandou os processos faltantes, mas de maneira, claro, intempestiva. Dessa maneira, a procuradora Ana opina pela aplicação de multa, entendendo ela que essa intempestividade viola o principal objetivo do portal, que é dar transparência aos processos e possibilitar a participação do maior número de concorrentes. Processo 4, Assim, aposentadoria, para nós, considerada legal, razão porque pedimos o registro da mesma na corte, seguido dos demais procedimentos de praxe. Processo 5, Também a aposentadoria, na mesma linha. Processo 6, é uma inspeção para verificação de atos nulos por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal em Rodrigues Alves, A instrução destacou que o gestor, o senhor Francisco Arnilson de Freitas, ex-prefeito, não adotou no período as medidas de redução e controle da folha de pagamento, realizou admissão de pessoal, reajuste e adequação de remuneração, e criou o cargo de controlador interno mesmo, tendo no período de extrapolação da despesa. Desse modo, pedimos a multa. Primeiro reconhecimento da nulidade dos atos, o descumprimento aos artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal, comunicação do caso à Câmara do município e ao Ministério Público, além de imputação de multa e sanção com base no parágrafo 1º do artigo 5º da lei 10.028. E o último processo é uma pensão por morte concedida neste âmbito, já foi encerrada em 2006, em razão disso, e com base na resolução 78, a colega Ana Helena pediu simplesmente o arquivamento destes autos. São os pareceres. Obrigado, novo procurador. E assim passo aos meus votos. Meus processos são relacionados na pauta, do número 1 ao número 7, que foram devidamente analisados pelas inspeitorias competentes da DAFO, receberam o parecer ministerial. Ou seja, da apuração de responsabilidade. No processo número 1 da pauta, deixe-se aplicar muito o senhor Jorge Almeida da Silva e Francisco Sebastião Mendes, prefeito do município de Manéu Urbano, àquela época, pela contratação irregular do senhor Jânio Vaz da Silva, tendo em vista o reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal, arquivar os autos após cumprir da sua formalidade de estilo. Nos processos de número 2 e 3, aplica a multa ao senhor Martim Filos Cavalcante e Recel, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária à época, e Antônio Sérgio de Carvalho e Souza, responsável pela Fundação Municipal Garibaldi Brasil, também à época, pelas graves infrações, as determinações contidas nas resoluções TCE nº 102, 2016 e 97, 2015, arbítrio no valor de R$ 3.570,00 para cada, nos termos previstos da Lei Complementar Estadual nº 38,93, art. 89, inciso 2, e de acordo com o assento regimental TCE nº 012.000, para recolhimento aos cofres do Estado do Acre, no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando licença ao Tribunal de Contas, arquivar os autos após cumprir a sua formalidade de estilo. No processo nº 7 da pauta, arquivar os autos após cumprir as suas formalidades, que é exatamente aquela questão da pensão. E nos processos de nº 6 da pauta, aplicar multa ao senhor João Francisco Ernilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, que o processo era sem naturalmente. à época, pela infração à Lei nº 10.028.2000, art. 5º, inciso 4º, 4º, no valor de R$ 3.570, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual nº 38,93, art. 89, 2º, combinado com o assento regimental TCE nº 302, nº 2015, 2ª Câmara, art. 109, inciso 2, a ser recolhido em favor dos cofres do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, de tudo, dando licença a essa corte de contas. Reconhecer a nulidade dos autos identificados pela 2ª GC, pela observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 16 e 17, comunicar à Câmara da Municipalidade sobre o assunto e aplicar multa à sanção ao senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, com fundamento na Lei nº 10.028,2 mil, art. 5º, inciso 4, e na Lei Complementar Estadual nº 38,93, art. 89, inciso 4, no valor de R$ 14.280, enviar cópias do acordo ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual, decreto-lei nº 201,67, art. 1º, item 13e, notificar o gestor para que, no prazo de 90 dias, proceda a correção das irregularidades constantes do Brasil de feita, arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilos. No processo de aposentadoria, de nº 4 e 5 da pauta, em todos os votos, pelo conhecimento da legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos do Instituto de Previdência do Estado do Acre, que previdência para as providências cabíveis, notificar os servidores ou servidoras Francisca da Chagas Pérez de Farias e Maria da Penha Franklin, para o conhecimento dessa decisão e para adotar em providências que entenderem cabíveis, comunicar o sindicato das categorias das servidoras, para conhecimento em providências que entenderem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Acre, a Previdência, arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilos. Excelência. É como voto. Em votação pela ordem, Conselheiro Ronald Polano. Acompanho o voto, presidente. Senhora Ana Lula Maria. Senhor presidente, eu acompanho o senhor em todos os votos, mesmo na Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, que eu só... Com relação ao multa. É. Mas como já disse, a presidência de termos feita, qual é a realidade, nós, nesse caso, por maioria dos termos de voto considerado, todo nesse alto, e por maioria dos outros processos. Agradeço e passo pela ordem ao Conselheiro Ronald Polano, que a partir do processo 8 da pauta, o 131.842, barra 2019. Senhor presidente, da mesma forma, eu solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta, do 8 ao 22. Prossiga, excelência. São tratando de não envio de remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, referente ao quarto bimestre de 2016. Aqui é quarto bimestre, sexto bimestre, inclui todas as... O resto é tudo sexto bimestre. A primeira é do oitavo, é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado Acre, o responsável é o Vanderlei, sexto bimestre, depois o nono é a Companhia de Habitação do Estado Acre, o responsável é o Carlos Alberto Santiago de Melo, sexto bimestre, o décimo é o Departamento Estadual de Pavimentação, é o Moisés Diniz, sexto bimestre, todos são sexto bimestre. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, Michel Marques Abrão, Agência de Negócios do Estado Acre, é o Gustavo Camilo Vieira, Companhia de Agência de Desenvolvimento de Serviços Ambientais, Alberto Tavares Pereira Júnior, KG Acre, é o Roosevelt Arnaldo de Matos, a Sila é o Marcelo Messias, a SGA é a Maria Alice Melo de Araújo, o Fundo de Previdência do Estado Acre Alessio Dias, o Instituto de Pesos e Medidas, IPEM, Podiclé, Câmara da Costa, Instituto de Previdência do Estado Acre Alessio Dias, Fundo de Desenvolvimento do Estado Acre, Maria Alice Melo de Araújo, e a Secretaria de Estado de Tecnologia, que é Anderson Abreu Lima. Relatório nos autos, todos foram citados, em todos houve parecer ministerial nos autos. A palavra à sua silêncio procurador, doutor Mário Sérgio. Todos esses feitos se reportam a descumprimento da Resolução 87, em relação ao sexto bimestre do ano passado, envolvendo diversas entidades e órgãos, e o traço comum é que a matéria foi enviada depois do prazo, uns oito dias, outros um mês. E nossa opinião inicial era da aplicação de multa, porque não houve descontinuidade, houve transição de governo. O tribunal já fez um marco nesse aspecto, que era de conceder... Cinco dias, né? É, cinco dias depois de vencido o prazo. Bom, mas o que tem sido visto é que a corte também está relevando neste caso. Mas a nossa opinião aqui é assim, eu tenho sido duro ao pedir a multa, mesmo explicando que depois foi visto que a Secretaria de Fazenda que centraliza os dados e ela mesmo emitiu uma nota no final do mês, 31, que já foi vencido o prazo, e que não daria tempo de oferecer esses dados. Enfim, fica a critério dessa Câmara e a corte tem relevado. Mas a nossa opinião lá oscila entre pedir multa e entender, conforme os precedentes da corte, que nesse caso, excepcionalmente, é possível que não se aplique a multa. Esse é o entendimento, em linhas gerais. Um momento pelo preciso do conhecimento. Senhor presidente. Prossiga, excelência. Eu vou... Tenho uma solicitação, um ofício, circulada da Secretaria da Fazenda, é o 04-2019, solicitando que em algumas situações não houve... as informações não foram disponibilizadas, muito embora algumas secretarias, tipo o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, o Fundo Especial de Compensação, o Gabinete do Vice-Governador, Procuradoria do Estado, Gabinete Civil, Secretaria de Comunicação e a Infraestrutura, encaminharam em tempo. Mas as outras não. Bom, eu vou... direto ao voto. E não vamos aplicar a multa. Então, pela notificação das origens, ao observarem nas próximas edições da espécie, o cumprimento da Resolução 87 sob pena de responsabilidade, e no mais pelo arquivamento dos altos. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem da conselheira Dallou Maria. Com o relator, senhor presidente. Eu voto e decidi o senhor na unidade para eu ter um voto do conselheiro relator, que prossegue agora com o processo entrei da pauta 132.142, barra 2019. Aqui apura a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCE 897, barra 2015, que é a do LICOR, licitações e contratos, Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, o prefeito, o senhor Iberleide Souza Rodrigues Cordeiro, o relatório técnico nos altos, todos foram citados, parecer ministerial no processo. É o relatório, senhor presidente. Boa lá, senhor senhora procurador, doutor Mário Sérgio, para a sua manifestação. Como dito, o processo aborda o descumprimento da Resolução 97 do Tribunal, que é a resolução do LICOM, em fase de denúncia mandada à ouvidoria da corte, em relação à falta de registro do pregão presidencial número 10 deste ano. A análise inicial verificou que a origem deixou de cadastrar, enviou de forma intempissiva ou parcial as informações relacionadas à Resolução 97, e sugeriu a citação dos responsáveis, que no caso foram apontados o senhor prefeito, Ilderley Cordeiro, e Fernando Cadastro Júnior Pregoeiro, que citados não aproveitaram a oportunidade. observa-se o descumprimento das disposições dos artigos 1º e 2º, parágrafos, digo, do artigo 1º da resolução citada, configurando-se tal prática em falta punível com multa com base no artigo 5º da mesma normativa. Desse modo, a colega Helena opina pela aplicação de multa aos implicados, com base no artigo 5º, como já falei, da Resolução 97 da Corte, e pela notificação da origem para a inserção desses dados, em prazo que se seja assinado, se lhe seja assinado. É o entendimento. Então, o senhor selecionou o relator para o senhor Jouto. Senhor presidente, aqui verificando nos autos, denota-se que, de fato, a gestão não cumpriu o comando resolutivo pelo envio intempestivo e não envio de informações de licitações e contratos. Vale salientar que a responsabilidade, de fato, para o envio das informações não é do prefeito, e sim do pregoeiro responsável pela unidade licitatória, tendo em vista a impossibilidade do gestor se fazer presente em todos os setores. nesse sentido, e tendo em vista a ausência do nexo causal que demonstra a responsabilidade do prefeito, eu opino que a multa deve recair unicamente, exclusivamente, para o pregoeiro. Então, diante disso, eu vou votar pela aplicação de multa ao senhor Fernando de Oliveira Cadastro Júnior, pregoeiro, no valor de 3.570 reais, com base aqui no artigo 89 da nossa lei complementar 38, barra 9.3, valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação do seu pagamento perante este tribunal, pela notificação da origem para que no prazo máximo de 30 dias insira as informações com seus respectivos anexos no portal de licitações das licitações dispensas ineligibilidade, contratos e adesões ainda não cadastrados sob pena de responsabilidade, pela notificação da origem observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução do TCE 97, barra 2015, também sob pena de responsabilidade. E aqui, depois, pelo arquivamento e no tocante ao processo 132.287, apenso ao processo 23214, opino pelo simples arquivamento dos autos sem julgamento de mérito em face da ausência de instrução conclusiva do feito. É o nosso entendimento, senhor presidente. Uma votação pela ordem conselheira da Lubaria. Senhor presidente, eu gostaria só que a gente desse uma consultadinha bem rapidinho assim, porque eu tenho para mim que ela é conjunta a nossa resolução, a 87. Ela diz que a responsabilidade é tanto do prefeito quanto do contador. E do pregoeiro. Pode vir aí. Exatamente. É só bem rapidinho, só para a gente dar uma olhada. Eu não tenho dúvida, o responsável não é ele, o CPF é do prefeito. ele é porque deixou de cumprir a determinação do imediatamente superior. Agora é muito complicado você estar em todo lugar. Ela fala até de questão de PIB, fala de tudo e não dá condição nenhuma ao gestor. do prefeito, eu não me conto. Mas é isso. Espera aí, é bem rápido, só para me tirar uma dúvida. Mas a Érica podia ver... Mas aí você não está no... Ah, tá. Não há dúvida, não. Se você sabe, o ato de Jesus sabe tudo, ele pode ser conjunta... Vocês viram isso, o Mário? Não, não prestei atenção. Não, não, sinceramente. Mas é... Isso bem, Paulo. 2007. Eu tenho a dúvida. Porque tudo a gente tem jogado muito para o prefeito, sabe? Aí são casos... Mas aí pode ser concomitante. É, eu não... É uma opinião também que... Não deu? Estamos feitos isso comumente aqui. Só que do... do pregoeiro ou do secretário é menor. Correto. Tá bom. Ah, não, não é... É porque ele está fazendo uma conclusão. Desculpe aí. Desculpe, presidente. É porque é muita resolução. A gente fica doidinho. É porque a do Lincoln, ela é conjunta. Essa que é da contabilidade, ela não é conjunta. Ela só é se ficar demonstrado nos autos que... Ele está falando no pregoeiro, ele não está falando no contador. É. Então, no caso, essa não é conjunta. Então, está correto o senhor relator. Então, voto também. Eu acompanho a decisão da unidade, não esteve o voto do conselheiro relator. Prossegue agora com o processo número 23 da pauta. Perdão, 24 da pauta. Senhor presidente, eu solicito aqui o julgamento em bloco do 24 da pauta ao 40, excluindo aqui, que retiro de pauta, o 31. Prossegui, excelência. Todos tratam de aposentadoria civil e reserva remunerada. Aqui, do 24 ao 30, são da Previdência de Rio Branco, o restante, o Acre Previdência. Relatórios técnicos nos respectivos altos em todos e parecer ministerial em todos os altos também. É o relatório. Palavra, seu excelente, seu procurador, o doutor Márcio Sérgio para manifestação ministerial. De maneira resumida, nosso entendimento é pelo reconhecimento da legalidade de todas essas inativações, registro e demais providências que têm sido adotadas. Então, o relator para os seus votos. Senhor presidente, o nosso voto tem o mesmo entendimento e pela legalidade e registro das aposentadorias e reservas. menerada e encaminhar a cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco. Notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos altos. É o nosso entendimento, senhor presidente. em votação pela ordem da conselheira Nalu Maria. Qual relator, senhor presidente? O apanho aos votos e decidiu o seu unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Agora, com o processo 41 da pauta, o número 131.776, a palavra da conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor pela nossa tão boa presidência, como também nosso querido Mário, nosso conselheiro Polanco e o restabelecimento da nossa querida Érica. O primeiro processo é o Fundo Municipal de Saúde do Bujari, é um processo bastante conhecido, como houve acordo na nossa ata dia 1º de outubro, ele não mandou, então há um descumprimento. É o relatório, senhor presidente. Claro, não procurador do doutor Barro Sejo. processo aberto para verificação do descumprimento da resolução 87, no quinto bimestre do ano passado. citado o senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito de Bujari, para responder pelo descumprimento, sua excelência alegou em síntese que o atraso ocorreu em razão da correção do orçamento inicial da gestão e por erro de digitação foi lançado em desacordo com a lei 605 do município. Na nova análise a área técnica não acatou as justificativas, pois verificou que os ofícios com os requerimentos para as novas remessas foram enviados em julho e agosto de 2018, portanto, em data anterior ao quinto bimestre daquele exercício. assim considerou que já teria tido tempo suficiente de realizar os ajustes necessários ao final de novembro daquele ano, data limite de envio dos dados do quinto bimestre. Verifica-se que os argumentos apresentados não eliminam a falha na remessa dos dados necessários e razão por que o procurador-chefe Sérgio Cunha opina pela aplicação de multa ao senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito de Bujari, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, é o parecer. Retorna a solicita dessa relatória para o seu voto. Obrigada, senhor presidente, meu voto é o mesmo entendimento do Ministério Público de Contas, senhor presidente. Mas a aplicação de multa... Desculpa, desculpa, 3.570. 3.570, né, conforme a nossa legislação. Positivo. Em votação pelo voto, o conselheiro Ronaldo Palanque. Põe o voto. Põe o voto, decidiu o seu unanimidade do estreão no voto, a conselheira relatora que continua agora com o processo 42 da pauta. Senhor presidente, conforme a deliberação, vou votar em bloco os processos 42, 43, 44, 45. Consigo, excelente. A terceira IGCE aceitou a justificativa do atraso na remessa, tendo em vista a mudança da gestão governamental, ajuste na infraestrutura da rede internet nos processamentos de dados em nível de conta corrente. Então, diante disso, a Fundação de Aldeia de Comunicação, o Gabinete Militar e a Secretaria de Habitação e o Fundo Estadual de Habitação. Todos vieram com atraso, todos do sexto bimestre de 2018 e são os relatórios, senhor presidente. A palavra ao procurador do Dr. Maricel para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Já fiz uma abordagem sobre como está a opinião nossa lá. Eu tenho sido, como disse, firme em pedir a multa, nesse caso. Todos são do último, diga-se, último bimestre do ano passado em razão e o caso do descumprimento tem a ver com a mudança de governo. Então, o primeiro processo dessa ordem eu oficio pedindo multa. Já nos demais casos, a nossa opinião tem sido aqui dos colegas, excepcionalmente por entender que há justificativas para, nesse período, aí seja relevada a possibilidade de multa. É o entendimento. Entendimento, senhor presidente. Retorna, sua excelência, relatora para os seus votos. Obrigada, senhor presidente. Então, diante do exposto, voto excepcionalmente determinando ao gestor e para que observe as obrigações previstas na resolução TCE 87, 2013, especialmente o artigo 2º para a primeira sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma e após as formalidades de estilo, remessa dos autos arquivos são os votos, senhor presidente. Em votação pela ordem do conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto. Acompanhe o voto. Acompanhe o voto e o voto acediu na unanimidade no Jó, sua conselheira relatora que continua agora com o processo 46 da pauta. Obrigada, senhor presidente. Peço permissão também para o 46 e o 47 votar conjuntamente. Acompanhe o voto. Obrigada, senhor presidente. São também processos bastante conhecidos. Todos eles têm o parecer do nosso procurador, doutor João Enzido de Melo Neto. No primeiro, todos da prefeitura de Sena Madureira. O senhor Nilson Alves de Almeida foi admitido sem concurso na função de serviço geral no período de 19 de 2019 a 30 de 12 de 2016. O dano apurado foi R$ 397. E o segundo também, o senhor Ademir Gadelha Lima na função de vigia num período bastante longo. O dano apurado R$ 1.005,83. São os relatórios, senhor presidente. A palavra da sua silência para o procurador doutor Valicejo para a manifestação ministerial. Também são processos conhecidos e são ingressos reconhecidos como nulos pela justiça trabalhista comunicados ao tribunal para fins de exercício de sua jurisdição. O primeiro caso implica o senhor José Raimundo de Souza e Silva. Aliás, não só ele. Implica o senhor Nilson, Roberto Ariel de Almeida, Wanderlei Zaire e José Raimundo de Souza e Silva por conta de que, ao nosso ver, houve um dano de R$ 149,27 e devem ser por ele solidariamente devolvidos ao município, além de multa com base no item 2º, artigo 89, a senhor José Raimundo de Souza, por ter sido o gestor que não foi beneficiado pela prescrição. mesmo caso do 2º processo da ordem, que gerou um dano de R$ 428,75 a ser suportado pela senhora Antônia França de Oliveira, Nilson Roberto Ariel, Wanderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza, além de multa ao último citado porque não foi beneficiado pela prescrição para esse tipo de punição de caráter personalíssimo e figura que a dona Antônia França de Oliveira que já foi antiga prefeita de lá porque se trata de dano e o dano também segundo a Constituição é imprescritível ao parecer. Retorno à sua senhora relatora para os seus votos. Obrigada, senhor presidente. Deixo de pedir aquela devolução dos R$ 397,70 em R$ 1.005,83 conforme sinalizou essa corte de conta à luz dos princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade em ambos os processos apenas o senhor José Raimundo de Souza da Silva não foi atingido pelo prazo prescricional de cinco anos então aplicar a multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito à época com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 nos dois casos uma multa de R$ 357 e na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente em votação pela ordem do conselheiro Ronald Polo acompanho o voto acompanho decidiu a unanimidade nos votos da conselheira relatora que continua com o processo 48 da pauta Obrigada senhor presidente eu também pediria para votar em bloco o processo 48, 49, 50 51, 52, 53 e 54 Consiga excelência Muito obrigada Tratos altos de aposentadoria das servidoras e servidores acima de escrito o senhor Agenor Sebastião de Oliveira é subtenente da Polícia Militar do Estado do Acre nesse feito o doutor João Exílio de Melo Neto se pronunciou aposentadoria voluntária integral da senhora Maria Silva Batista doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia aposentadoria por invalidez da senhora Vânia Maria Gomes Munir de Souza Francisco das Chagas Moreira nesses dois doutora Ana Helena de Azevedo se pronuncia o senhor Luiz Ribeiro Barbosa auxiliar operacional de serviço diverso e a senhora Valdirene Ribeiro professora PE2 nesses dois casos doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronuncia e o último aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição servidora Margarete Rose Ramos de Macedo Cavalcante professora PE2 doutor João Exílio de Melo Neto se pronuncia no feito são os relatórios senhor presidente palavra sua excelência da procurador para sua manifestação obrigado excelência na mesma linha dos anteriores pelo reconhecimento da legalidade registro e demais providências de praxe é o parecido retorna da sua excelência relator para seus votos obrigada senhor presidente voto pela legalidade registro das aposentadorias notificação das servidoras e servidoras para tomar conhecimento dessa decisão encaminhamento de cópia do processo ao instituto de previdência de Rio Branco RB Prev instituto de previdência do estado H previdência para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos estão os votos senhor presidente a votação pela ordem conselheiro Ronald Palanco acompanhe o voto acompanhe o voto e assim decidiu se há unanimidade nos termos de voto conselheira relator cerrada a pauta e não havendo expediente eu passo a palavra ao nobre procurador doutor Mário Sérgio só cumprimentar os presentes da sessão bom dia a todos pela ordem conselheiro Ronald Palanco da mesma forma senhor presidente conselheira Nalu Maria também queria cumprimentar a todos e deixar o registro da equipe que está aqui dos outros tribunais de conta para fazer o levantamento daquela nossa avaliação de desempenho então cumprimentar deixar o cumprimento da nossa câmara a todos obrigado senhor presidente muito obrigado e também no mesmo sentido excelência dar boas-vindas a nossa secretária e desejar a todos um bom dia encerra a apresentação que eu vou com outra pra dia é o arranjo de metal e aí Legenda Adriana Zanotto